Alô Acari, alô Amarelin, alô Pedreira, alô Parapaz, alô Perahir, todos os amigos, todos os cria, DJ, RD, Sam, Esculacha, moleque Vamos que vamos, só pra quem tá ligado, pra quem não se ligou vai curtir agora, tudo nosso, vem complexo, vem complexo Acari do Agrado, Faveu, falei que tá lazer, meus amigos estão na pista prontos pra fortalecer Só vê se não confunde, pra não se complicar, viva a vida sem estresse, pra ninguém me estressar E veja como está no S, um baque de campim, igualando lá na jaca, na barro de laguim Total tranquilidade, a praça rola o som, a mata é só fumaça, meus irmão tão tranquilão É a gente, é a gente, é, é, mas é a gente, é a gente, quem é contra mete o pé, é a gente, é a gente Todo mundo junto, porra, mas é a gente, é a gente, aí se liga só legal, sem meló, sem Cada quebrada, rua, vielas e becos, amo demais o meu complexo de acarim RT de melózão, eu não me esqueço, e com meus prós eu sei que é assim Em menos de um instante, era um par e Zé morreu, mas hoje tudo é diferente O ano é novo, graças a Deus, a carinha amarela e reduto de amigos Quem vem de fora não demora, não demora não, porra, pois se está puro na paz, fica tranquilo Fica à vontade, a feita é pra você, Benedito Barreira, rolaria jaca S. Massa São Paulo, Madureira praça, a carinha é festa, todos criajum É como esse BR, PAM e Fim do Mundo, Benedito Barreira, rolaria jaca S. Massa São Paulo, Deus irmão da praça, a carinha é festa, todos criajum É como esse BR, PAM e Fim do Mundo, PAM e Fim do Mundo, é, PAM e Fim do Mundo Vou relembrar mais uma aqui, junto com meu amigo, DJR Descento, tá ligado? Só pros amigos que tá ligado, legal, hein? Vamos lá! Domingo triste, hein, tá descendo? Comentário show, daqui tá ali Crianças jovens, mora dizendo, ele não merecia um fim Assim foi, ato de crueldade, daquele sem valor Que trazem a comunidade, a dor Que abusam do direito, oprimem os moradores Toma nosso dinheiro, e mata seja quem for Como Mano Laércio, tiroteiro Calim Mano da terra da selva, parceiro e o Xandim Me lembro do Adai, o Tom, do Mano Passarim Jamais será esquecido, o Arrozão, Jorge e o Luiz Begemo e Daniel, também se for assim Pirulito, Júlio, Negão, tiveram triste fim Fique com o pai, descanse em paz 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 RD Sun, tamo junto A vida é verdadeira, escola só na frente Quem é burro, quem tá levando enganado E quem confunde o bagulho Quem leva a vida de um jeito sem se desfazer Ela é foda, meus amigos fazem tudo E de ambição não se conforma Não entende que a questão em mão Não é o tinta riqueza Daqui não levamos nada Você pode ter certeza Nossa mente é desse jeito Choca, ilusão não rola Hoje você pode tudo E amanhã pode ser foda A vida é verdadeira, escola só na frente Quem é burro, quem tá levando enganado E quem confunde o bagulho Quem leva a vida de um jeito sem se desfazer Ela é foda, meus amigos fazem tudo E de ambição, não, não Não entende que a questão em mão Não é o tinta riqueza Daqui não levamos nada Você pode ter certeza Mas a nossa mente é desse jeito Choca, ilusão não rola Hoje você pode tudo Mas amanhã pode ser foda A RDC é só tá muito foda